Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Linux 365 dias de Linux, 365 dicas de Linux para vocês. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre ferramentas de gerenciamento de projetos livres. A gente separou aqui alguns softwares interessantes para essa parte. O primeiro, um dos mais antigos é o .project. Em .project aqui você tem toda a parte de gerenciamento de projetos, tarefas, milestones. Você tem essa parte aqui. Por exemplo, esse aqui é um screenshot dele. Então, você tem empresas, projetos, tarefas, calendários, arquivos, contatos, fórum, tickets. Então, você consegue ter todas as funcionalidades de gerenciamento de projetos. É um dos softwares mais antigos que eu conheço já, de gerenciamento de projetos. Depois do .project, a gente pode recomendar o PHP Project. PHP Project é mais recente. Achei ele bem interessante. Ele tem calendário, em grupo, projetos, gerenciamento de projetos, sistema de contagem de tempo, tá? Gerenciamento de arquivos, gerenciamento de contatos, cliente e-mail e outros módulos, tá? Separei aqui para a gente. Deixa eu ver se eu consigo entrar com o admin. Pass. Tem um demo dele aqui, ó. Olha que interessante aqui, ó. Tem até um gráfico gigante aqui, ó. Aqui tem um tutorial, né, dele. Consegue ter um gráfico gigante aqui, ó. Tá vendo? A gente consegue fazer estatísticas, arquivos, gerenciamento de arquivos, pasta também de helpdesk. Esse aqui é o projeto 1, ó. Cliquei nele, aí a gente começa, quem tem acesso, essas coisas todas. Então, é um projeto, é um sistema Vweb, parece bem robusto, né? E rápido, né? O importante é que seja rápido. Você vai ficar lidando com ele direto, então ele tem que ser rápido. Aqui tinha a parte de skin shot, mas como a gente já tá no demo, a gente já tá vendo o demo, fica mais fácil. Ó, o calendário e tal. Muito interessante. Depois a gente tem o colabativo. Eu não sei se ele tá meio parado no tempo. A última versão é março do ano passado. Então, já tem um tempinho já. Achei a estrutura dele bem simples. Tá aqui a estrutura dele. Acabei pegando um... Um demo, acho que em japonês. Mas, enfim, ele também é Vweb. Vale a pena vocês darem uma olhada nele. De repente, baixar a versão. Pra dar uma olhada, né? E, por último, o Project Libre. Ele tem a versão dele em Cloud. Mas ele tem a versão dele também em Open Source. Tá? Que você pode baixar e usar. Tá? E, na verdade, ele não é web. Ele é gráfico, né? Nós temos um curso do Project Libre. Vou deixar aqui embaixo o link pra vocês. Então, esses são os quatro softwares que a gente recomenda. O .Dot Project. O PHP Project. O Colobative. E o Project Libre. Pra gerar projetos que vocês precisem nas empresas de vocês. Ou não. Em casa, no trabalho, na escola, na faculdade. Em qualquer lugar. Tá bom? Esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, dá um joinha. Se você não gostou, no curto. Deixe seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Obrigado, pessoal. Tchau.